Olá meus amiguinhos e minhas amiguinhas do primeiro ano vocês estão bem papai mamãe titia vocês estão bacana que bom todo mundo se protegendo aí todo mundo usando álcool gel né todo mundo usando mastra quando o papai for sair quando a mamãe for sair usando mastra luvinha faça isso por favor em por favor né graças a deus aqui também a gente está bem estamos aqui desse ladinho em casa home office né school office school home escola em casa né school home escola em casa então é mas estamos bem graças a deus todo mundo bem guardadinho meu esposo meus filhos isso é muito bom sei que você tem é é orado por mim aí mamãe papai nós temos orado por todos vocês também tá bom tá acabando logo mais a gente vai se ver e a gente vai poder contar as coisas bacanas que nós fizemos em casa tá bom é mais para frente como eu disse nos vídeos anteriores nas aulas anteriores nós vamos montar eu vou precisar dos papais das mamães para nós montarmos e que é instrumentos com sucata né falei do chocalho é eu não sei se vocês conseguiram montar tá se não conseguiram quando você estiver assistindo esse vídeo fala tio ney coloca lá na descrição do vídeo tio ney eu não consegui fazer o chocalho me ajuda aí eu vou fazer no próximo vídeo dependendo da quantidade perdão dependendo da quantidade de alunos que vão precisar de ajuda a gente monta junto eu vou fazer um vídeo a gente vai a gente vai montando junto tá bom tem um chocalho pra gente fazer tem a castanhola que é muito legal é que é feita de papelão né e nas duas pontas assim nós colocamos uma tampinha muito bacana que dá pra gente fazer tem as claves tenha a falta de ímã falta de ímã é muito legal é pega pra mim por favor a falta de ímã essa daqui ó é muito bacana só que todos eu quero pedir uma atenção especial nisso todos os instrumentos que nós formos fazer de sucata em casa é longe da minha presença eu não estou aí com vocês eu preciso da presença de um adulto fazendo tá bom porque aqui no nesse caso aqui eu tenho palito de churrasco eu tenho que fazer um furinho aqui no tampão de três quartos tá bom eu vou precisar serrar um cano então esses detalhes é sempre bom adulto estar executando tá e a falta de ímã é muito legal é muito bacana tá então é é o chocalho a clave a castanhola a flauta de êmbolo é tem os tamborzinhos que a gente pode fazer também então assim conforme vai indo vocês vão colocando aí na descrição do vídeo se querem ajuda pra fazer tá bom vocês vão me dando um toque por favor combinado então vamos lá antes de começar cantando deixa eu perguntar lembra que nós estamos falando sobre o som grosso e fino lembra lembra que nós estamos falando sobre isso você chegou a brincar fez com a mamãe com o papai brincou aí durante a semana deixa eu ver brincou quem brincou levanta a mão deixa eu ver deixa eu ver ah teve uns dois três ali que não falam nem levantaram a mão que eles não brincaram né dá atenção pro tio daí hein vamos brincar isso é muito legal tá bom agora vamos lá vamos cantar as canções pra gente já trabalhar isso daí pra ficar bem bacana deus fez meu corpo com toda a perfeição deus fez o meu corpo com toda a perfeição cabeça cabeça tronco essa parte aqui membros braços e pernas aí você vai fazer assim ó vai fazer assim eu vou tá cantando deus fez o meu corpo com toda a perfeição cabeça tronco e membro aí você pode dar um pulo assim e assim e assim só beleza balançar pernas e braços tá bom você promete então fique de pé e vamos lá e aí Deus fez o meu corpo com toda perfeição, cabeça com pimento pra sua adoração. Com todo o meu corpo eu vou louvar a Deus, com meus olhos, coração, com a minha voz eu vou louvar. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero estar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero estar na luz. Deus fez o meu corpo com toda perfeição, cabeça com pimento pra sua adoração. Com todo o meu corpo eu vou louvar a Deus, com meus olhos, coração, com a minha voz eu vou louvar. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero estar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero estar na luz. Na luz. Na luz. Na luz. Deus fez o meu corpo com toda perfeição, cabeça, tronco e membro pra sua adoração. Com todo o meu corpo eu vou louvar a Deus, com meus olhos, coração, com a minha voz eu vou louvar. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero estar na luz. Na luz. Agora eu vou cantar. Agotinho. Tudo, Agotinho, tudo. Agotinho, Agotinho. Deus fez o meu corpo com toda perfeição, cabeça, tronco e membro pra sua adoração. Com todo o meu corpo eu vou louvar a Deus, com meus olhos, coração, com a minha voz eu vou louvar. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus Louvar é bom demais, eu sempre quero estar na luz Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus Louvar é bom demais, eu sempre quero estar na luz Na luz Na luz Na luz Aí eu gosto de brincar, eu gosto de brincar, eu brinco mesmo que é muito bom. Música se aprende brincando, música se aprende brincando. Então, você viu como é que é legal? Você vai cantando assim e vai falando, trocando pro grave, pro som grosso. Depois pro som fino, ó o cachorro, tá cantando no som, vamos ver, som agudo. A voz do cachorro, agora do latido do cachorro é agudo, a gente aproveita tudo pra aprender. Tudo é válido, tá? Aí você faz assim, papai, começa a falar aí, aí você vai falar, papai tem som grave. E a voz da mamãe? Mamãe, fala aí. Aí a mamãe, se a mamãe estiver rouca, ela vai estar com a voz grave, grossa. Agora, se a mamãe estiver com a voz fininha, aí você fala pra mamãe que a voz dela é aguda. Tá bom? Vamos nos divertir. Não sente ainda, fique de pé. Vamos lá. Sabe como é isso? É assim, ó. Põe a mãozinha pra frente. Põe a mãozinha pro lado. Põe a mãozinha pra frente. Aí você tem que se soltar. Eu vou fazer isso, essa canção, toda ela cantando no som agudo, no som fininho. Beleza? Então vamos lá. Acompanha comigo aí. Põe a mãozinha pra frente. Depois põe o pezinho. E por aí segue o barco. Bora pra cima. Beleza? Vamos lá. Põe a mãozinha pra frente. Põe a mãozinha pro lado. Põe a mãozinha pra frente. Balança que ele adora. Eu danço pop. Pip, pip, pip. Pop, pip, pip. Pop, pip, pip. Assim é bem melhor. Vamos inverter? Um grave, um agudo e um grave. Agora o grave. O pezinho. Põe o pezinho pra frente. Põe o pezinho pro lado. Põe o pezinho pra frente. Balança que ele adora. Eu danço pop. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Pip, pip. Assim é bem melhor. Agudo. Cabeça. Põe a cabeça pra frente. Põe a cabeça pro lado. Põe a cabeça pra frente. Balança que ele adora. Eu danço pop. Pip, pip, pip. Pip, pip. Assim é bem melhor. Agora grave. Barriga. Põe a barriga pra frente. Põe a barriga pro lado. Põe a barriga pra frente. Balança que ele adora. Eu danço pop. Pip, pip, pip. Pip, pip. Pip, pip. Assim é bem melhor. Agudo. Ó. Agudo é o bumbum. Vamos lá no bumbum. Põe o bumbum para frente. Põe o bumbum para o lado. Põe o bumbum para frente. Balança que ele adora. Eu danço pop, 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 assim é bem melhor. Agora eu quero ver. Eu vou cantar um som médio, que é um som normal. Eu quero ver você balançar todo o corpo. Cabeça, ombro, ombro, barriga, bumbum, pé, mão. Eu quero ver se você é pop, beleza? Chama todo mundo agora, que agora o negócio vai esquentar. Põe o bumbum para 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 o bumbum. Eu quero ver se você é pop, 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 assim é bem melhor. Eu quero ver de você POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP-POP É bem melhor, eu quero ver você pop Pop, pop, pop Pop, pop, pop A China é bem melhor Se você está feliz, bate a palma Se você está feliz, bate a palma Se você está feliz, quer mostrar a toda a gente Se você está feliz, bate a palma Show grave Se você está feliz, bate o pé Se você está feliz, bate o pé Se você está feliz e quer mostrar a toda a gente Se você está feliz, bate o pé Se você... Agudo, agudo agora, agudo Se você está feliz, tem risado Se você está feliz, tem risado Se você está feliz e quer mostrar a toda a gente Se você está feliz, tem risado O som médico, é o que falamos Se você está feliz e te viva, viva Se você está feliz e te viva, viva Se você está feliz e quer mostrar a toda a gente Se você está feliz e te viva, viva Se você está feliz, dica Enfim Se você está feliz e você está feliz e tal Se você está feliz e quer mostrar a toda a gente Dica Enfim Se você está feliz e quer mostrar a gente Se você está feliz e se te viva, viva Que legal! Continue praticando Continue brincando com a mamãe Brincando com o papai, com a titia Com a madrinha Som grave e som agudo Muita brincadeira, muita cantoria Que assim a aula e o conceito vai acontecendo Com muito mais diversão e alegria O tio Ney vai ficar por aqui Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!